Bom dia, pessoal. Quase meio-dia, ainda não almocei. Hoje mais uma serra aí, tô pegando aí. Saí da cidade de Manguaribe, Ceará, né? No estado do Ceará ainda. Cidade de Manguaribe, fiquei final de semana aí na cidade de Manguaribe. Consertei minha bicicleta, tava... Deu problema aí, como diz, no pescoço. Aí consertei ali, gastei até... Deu 60 reais aí. Tá bom, né? Aí consertei a bike agora de manhã a saída. Tô subindo a serra. Olha da onde eu já desço. A rodovia tá ali... Se eu olhar, lá no finalzinho do vídeo, lá tem... Desde lá eu tô subindo a... Subindo a serra aí. Sentir da Rio Grande do Norte. Aqui eu vou pegar o interior do Rio Grande do Norte. Pegar o interior aí do Rio Grande do Norte. Vou... Pretendo passar lá por Natal, lá. Eu não sei ainda, né? Mas... O sentido... Litoral do Rio Grande do Norte. Aqui é... Sertão, né? Sertãozão. Calor, esse horário agora. Nossa. Trouxe pouca água ainda. Deve ter trazido mais água, né? Eu não achei que a subida era atenta, mas... Tudo bem. Não falta muito aí, já... É. Vamos ver aí, ó. Tem essa curva aqui. Tem esse morro. Acho que depois dessa montanhazinha aqui termina, né? Aí acho, né? Provavelmente sim. Pelo que é o... É. Um pouco mais aí me subir aí lá. Provavelmente lá, naquela curva lá em cima, lá termina. Né? Daí... Vamos ver se você começa a descer. Deve ter um povoado aí pra frente. Vai precisar almoçar, comer alguma coisa. Eu tô... De manhãzinha, só comi uns pão lá. Vem com pouca água também. O bagulho tá... Tá indo devagar, né? Não vou forçar muito também, porque senão... Calorão, esse horário aqui é certão, né? Porque... Até o vento é morno. É, é, é. Isso aí, pessoal. Ó as montanhas lá. Rapaz, rapaz, o relevo é bonito, né? É. Aqui dá pra fazer o... O filme do pessoal que foi pra lua. Essa história do pessoal que foi pra lua tá meio... Né? Deixa pra lá. Isso aí é história... Não sei se é... História ou História, né? Pois é. É, eu já levo aqui, é. Olha só. A distância que deve tá aqui, é longe, hein? A montanha lá, no finalzinho. As nuvens, né? Vento morno. Rapaz... Sertão é bom, né? Só então, pessoal. Vamos terminar a subida aí. Porque eu quero achar uma água pra beber. E por hoje é isso aí mesmo. Vou subir aí. Se tiver um povoado pra fim, eu vou ficar, né? Já passou no meio-dia, eu acho. Boa tarde. Eu quero dizer bom dia a todos e vamos que vamos.